Bom dia pessoal, boa segunda-feira, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série sobre cinema e oculto. Hoje vamos falar sobre os filmes da trilogia Matrix, que enfim, não tinha como fazer essa série e não falar do Matrix. Antes eu vou recomendar para vocês os meus quadrinhos, Aurora, Comunhão, Um Outro Dia, tá bom? Quadrinhos que vale a pena vocês lerem. Tem muita coisa aqui, muita informação. O que eu estou fazendo com os filmes eu poderia fazer com os quadrinhos, claro. Eu coloquei aqui toda a simbologia, um monte de coisa que eu queria falar. Vale a pena, ficção científica, suspense com terror psicológico, drama sobrenatural, fora sobre droga também, enfim, muito bacana. Então eu vou deixar o link aí do Face, da página do Aurora HQ, para vocês entrarem e vocês comprarem. Vocês podem receber em casa autografados, tá bom? Então vamos lá. Bom, Matrix é um filme dos irmãos Wachowski, que agora fizeram uma transição para a mulher. Os dois agora, se não me engano, são transgêneros, né? Mas é um filme de 1999, o primeiro Matrix, e foi um filme que foi meio um divisor de águas na época, por tocar em toda essa questão de uma forma nova, por toda a questão da sociedade da informação que a gente está vivendo. Mas o filme é bem rico e dá para a gente fazer várias análises, uma análise política, análise tecnológica, análise espiritual, vamos dizer assim. Eu vou tentar mescar um pouquinho, né? É bastante coisa para falar, mas eu vou tentar. E é importante que você tenha assistido os filmes, né? Para você ter essa referência, porque senão, enfim, você pode até rever os filmes depois de assistir, eu acho interessante. Uma coisa que eu estou querendo fazer aqui para vocês, pessoal, é mostrar uma forma de assistir esse filme, né? E não só filme, mas ler livro, qualquer produto cultural, né? Uma forma de como você assistir com um olhar crítico e não só passivo, né? Mas lendo e realmente entendendo quais são, qual é a mensagem, né? E qual é a mensagem por trás da mensagem, a mensagem não só óbvia, né? E como tentar ler os símbolos e decodificar quais são os símbolos, né? Porque muito do que os filmes passam não é simplesmente pelo discurso que é mostrado, mas também por tudo aquilo que é exposto, né? Por toda a simbologia. E isso, enfim, é uma das coisas que eu estou querendo, né? Dividir com vocês, para que vocês desenvolvam esse tipo de olhar, né? Esse tipo de leitura quando vocês forem, enfim, né? Ou ouvir uma música, ouvir um filme, ou assistir um videoclipe, ou o que seja, né? Bom, então assim, o Matrix, ele trabalha em alguns níveis, tá? Eu vou pegar três para começar falando que basicamente existe no filme a realidade virtual, né? É aquela que logo no começo a gente acha que é a realidade do filme. Existe a realidade-realidade, né? Que seria o mundo real, né? Não o mundo da Matrix, né? E existe um intercâmbio entre esses dois que a gente vai só ver no final do filme 2 e no filme 3, né? Eu não quero antecipar aqui, mas existe mais ou menos como se fosse o mundo espiritual, tá? Então, serve de analogia para o nosso mundo, né? Para o nosso mundo cada vez mais que a gente vive num mundo virtual, né? A gente se comunica cada vez mais através da internet. A internet é um mundo onde as pessoas existem, né? Tem gente que está cada vez mais preferindo viver num mundo virtual do que no mundo real, porque num mundo virtual a vida pode ser glamurosa, né? Você tem até jogos como o Sims, né? Onde as pessoas gastam muito tempo e gastam dinheiro, né? Muita gente trabalha num mundo real para gastar num mundo virtual. Comprar token, comprar personagem, enfim. Isso é uma coisa que esse filme mais recente, né? O Player No. 1, né? Do Spielberg, ele também aborda um pouco disso, né? De como as pessoas, de certa forma, têm preferido viver num mundo virtual. E a gente vai falar bastante disso, né? A Matrix no filme... Enfim, falando algumas coisas logo do começo, né? Por exemplo, quando você... Logo na abertura do filme, né? Aparecem aqueles códigos, né? Como se fossem códigos binários ali de computação, de programação de computador, né? E daí ele para no número 506, tá? E nesse número 506 que ele vai entrando ali, né? É interessante que muitos filmes no começo usam essa perspectiva de entrar... Lembra que eu falei do Blade Runner, né? Na semana passada? Sempre essa questão da gente estar entrando. Então, é uma coisa meio iniciatória, né? A gente está entrando nesse universo. Mas tem alguma coisa especial nesse 506, né? Esses números têm alguma característica? Tem sim. Eu vou falar uma aqui, pode ser que tenham outras. Mas, assim, uma... Por exemplo, na Telema, numa religião... Religião, né? O Telema foi fundado pelo Ollister Crowley, né? A gente volta ao Ollister Crowley, né? Ele fundou em 1904. Para a Telema, o 506, não só para a Telema, é muito significativo. Porque, por exemplo, o 5 representa o microcosmo, tá? E o 6 representa o macrocosmo. Então, você tem, né? Como você tem nas Tábuas Esmeraldas, lá de Hermes, né? Quer dizer que esse princípio hermético de... So above as below, né? Então, esse espelhamento do que está em cima, que está abaixo, né? Do macrocosmo com microcosmo, ou do mundo sobrenatural com o mundo real, né? E daí você tem também algumas simbologias, por exemplo, 5 mais 6 dá 11, né? E o número 11 representa cosmos, né? Então, é exatamente o cosmos, né? A totalidade é onde o microcosmos e o macrocosmos se encontram, né? Enfim, estou dando só algumas sugestões aqui de como logo no começo já aparecem algumas coisas. Por exemplo, o nome do hotel, né? Não estou falando do primeiro Matrix, né? Logo, a primeira sequência acontece num hotel que o nome chama Heart of the City, o coração da cidade, né? Então, o centro, né? O coração. No final do filme, não sei se vocês vão lembrar, o final do filme também termina no coração. Então, ele começa no coração, ele volta para o coração e depois a gente vai ver que como em Metrópolis, né? No Metrópolis tinha aquele ditado, né? Que fala assim que o mediador entre a mente e a cabeça é o coração. Então, basicamente, entre o racional e a ação é a emoção. A gente vai ter um pouco disso simbolizado através do Morpheus, do Neo e da Trinity, como princípio, né? A gente já vê que o nome dos personagens são muito significativos, né? Morpheus é o deus dos sonhos na Grécia. Neo, enfim, é um anagrama de One em inglês, né? Quer dizer, então, ao mesmo tempo que é novo, né? Ele é o primeiro, ele tem uma coisa meio messiânica no Neo. E Trinity é a trindade, né? Enfim, então, é claro, né? E você também tem, se você pegar esses três personagens, você pode também fazer uma correlação com o Morpheus sendo o pai, o Neo sendo o filho, o princípio ativo, né? E a Trinity sendo o Espírito Santo, vamos dizer assim. Então, você tem várias camadas de significado, né? Uma coisa interessante é que logo quando eles entram, né? Depois a gente vai ver no final, quando ele tem uma batida policial, tem ali um número 303, tá? O zero, você descarta. Então, basicamente, você tem um número 33, que a gente volta, né? 33 é um número muito importante, não só na Kabbalah, mas nas sociedades secretas, né? Em geral, por exemplo, na maçonaria, né? É um número, o primeiro grau mais alto, né? Que depois a gente acaba sabendo que tem outros graus, né? Mas, assim, é onde, a princípio, você teria toda a revelação ali, né? No rito escocês, principalmente, né? E o Manly P. Hall, né? Que eu já falei dele algumas vezes aqui, um historiador, um filósofo maçônico, né? Ele fala que o 33 é muito significativo na alquimia, porque 3 vezes 3 é 9, e 9 é o número das emanações da mônada, né? Que eu já falei um pouco também no... Enfim, é o princípio do gnosticismo, né? Então, a gente pode fazer uma leitura também meio gnóstica desse filme, né? Da Matrix, porque, como eu disse antes, né? E depois, quando você vê a parte 2, né? O Reloaded, né? É, o Revolutions é o terceiro, né? Você tem a presença do grande arquiteto, né? Do arquiteto da Matrix, que é essa figura que a gente pode dizer que é novamente o Demiurgo, né? Que a gente viu em outros filmes, né? Como no Blade Runner, né? Que é esse deus mau que criou essa simulação, né? Essa simulação que é a Matrix, né? Agora, há outro personagem interessante que a gente... Pra gente falar do nome dele também, todo o significado, né? Então, falamos do Morpheus, né? A gente falou do Neo, da Trinity, e tem o Cypher, né? Que o Cypher pode ser de Lucifer, né? Tem, inclusive, um filme chamado Coração Satânico, que o nome do personagem, que é o diabo, é Louis, né? Como se fosse Louis Cypher, né? Então, você junta Lucifer, né? O Cypher de cifra, né? De pergunta, de uma... Tem essa conotação também, e ele é que trai, né? Ele tem um papel meio de Judas, né? Do traidor. Então, todos os personagens, eles têm vários níveis de leitura, né? Ou o Neo, por exemplo, quando ele tá no apartamento dele, a gente... Logo no começo do filme, e engraçado que não só, né? Não é engraçado, é proposital. Nos três filmes, eles começam com a Trinity correndo risco, né? Que seria o princípio feminino, o princípio do amor, vamos dizer assim, né? E você tem o Neo, ele nos três filmes começa com ele dormindo, né? Ou ele inconsciente, né? No primeiro, né? Ele é o Thomas Anderson, né? Depois não chamam mais ele de Thomas Anderson, ele vira o Neo, né? Neo é o nome de hacker, né? Dele, né? Ele é um hacker e tal. E no... Thomas Anderson... Anderson, esse nome, Thomas, tem vários significados. Thomas vem de Thomas, que em grego significa gêmeo, né? Então, mais uma vez, a gente tem um espelhamento entre esse personagem como se fossem duas pessoas, né? O Neo, que vive no mundo da Matrix, e o Thomas, que vive no mundo real, né? Quer dizer, na verdade, ele vive na Matrix, né? Mas ele tá adormecido, né? Ele não tá desperto, vamos dizer assim, né? E a gente exatamente vai ver essa jornada dele no primeiro filme, de como ele vai entender que ele tá vivendo, ele tá adormecido, ele tá vivendo numa simulação, né? Ele não tá no mundo real. Então, a gente tem toda aquela brincadeira, né? Dele seguir o follow the white rabbit, né? Siga o coelho branco, né? Quando a gente vê na tela, né? E ele vai seguir, ele vai pra uma boate, daí ele vê uma moça que tem um coelho branco. Isso também já traz, dentro do filme, essa questão da sincronicidade, né? De meio que um alinhamento das coisas, né? Mas até aí, a gente, como espectador, a gente tá achando que essa é a realidade, né? Que a gente, que a realidade é essa, né? Interessante também que no quarto dele, né? Tem mais uma simbologia. Você vai ver na porta do quarto dele, tá 101. Então, 101 já tem uma brincadeira com o próprio código binário, né? Porque a linguagem de computação é toda baseada no código binário 101, né? E suas variações. Mas também, 101 é um quarto que no, no, no... Bom, a gente tem coisas, né? Que eu posso falar aqui já, mais essa simbologia maçônica, né? Do que eu já falei em outros filmes que aparecem muito, que é o que é? As duas colunas, né? Da maçonaria, o Joaquim Boas, né? E o zero, nesse caso, seria o mar de bronze, né? Que, enfim, a gente teria que entrar na maçonaria pra entender toda essa questão. Mas que, basicamente, é... Seriam essa... Essas colunas que guardam o santo dos santos e aonde... Tanto no esoterismo quanto na maçonaria, que, claro, isso também tem a... O reflexo na Bíblia, né? No templo de Salomão. Mas seria aonde você tem que passar pra entrar nos santos dos santos. Só que pra gnose, pro esoterismo, você tem que se desenvolver, não é, né? Novamente, não é através do Salvador. É você que tem que fazer isso através da auto... É... Realização, da auto-evolução. Pra você atingir a estatura de divindade, né? Bom, mais uma coisa interessante, né? É que a gente tem que lembrar que no... Tanto na maçonaria, né? Você tem sempre nos templos maçônicos um chão que ele é igual... Que não é à toa, pessoal. A gente vê nas lanchonetes dos anos 50, aquele chão quadriculado, né? Que você tem no xadrez, é a mesma coisa, é o quê? 0 e 1, 0 e 1, que é o branco e preto, tá? Que é basicamente... São duas polaridades, né? O positivo e o negativo. E... E... E também... É... Pra eles, né? Você sempre tem esse mundo dual, né? Na... Você vê que é usado na maçonaria... No templo maçônico, você tem esse chão de dualidade, né? É... Porque, enfim... Eles sempre trabalham, né? Com ordem e caos, né? Essa dualidade, né? É... Voltando que eu falei à questão do símbolo, né? Do... Do... Do coelho, né? Do follow the white rabbit, né? Isso faz uma referência óbvia à Alice no País das Maravilhas, né? E também ao outro do Lewis Carroll, que é Alice Through the Looking Glass. Alice Através do Espelho, tá? Toda aquela questão do espelho, né? Do simbologia do espelho, né? Do espelho onde você se identifica, onde você se vê refletido, né? E tem toda uma questão de múltiplas personalidades também do que é falso, do que é real, né? Então, de controle da mente, de MK Ultra, né? Tudo isso, assim... Se você tá sendo... Tá vivendo no mundo real ou não, tudo isso a gente pode ler também nessa questão, né? Do espelho e do coelho e da Alice, enfim... Bastante coisa, né? Basicamente, no primeiro filme, a questão é o quê? Que, inclusive, eles falam, né? É que a Trinity, quando encontra com ele ali na boate, né? A primeira vez que ela encontra ele pessoalmente na boate, ela fala assim, né? Tem uma questão que tá te incomodando, né? Você tem buscado por essa questão, né? E ele fala, ele fala assim, o que é a Matrix, né? Então, é meio que ele tem uma intuição do que é a Matrix, né? E ela diz assim, olha, a resposta tá lá fora, né? Tá te procurando, né? E você vai encontrar se você quiser, né? Enfim, então... Já apresenta também essa questão da Trinity chamando ele, né? Pra conhecer realmente, né? É meio que um chamado, né? Um chamado à aventura, enfim... Aí a gente tem toda a questão do trabalho dele, né? Onde tem toda uma questão corporativa, né? Daí ele é pego pelos agentes, né? Pelo agente Smith, que ele aparece a primeira vez, você tem aquela cena muito estranha, né? Onde a boca dele é coberta, né? Enfim, então... Aí você pode traçar toda uma questão política, né? Das grandes corporações, de você ser escravo de uma corporação. Mas até aí tá num nível mais superficial, né? Ah, você tem uma coisa interessante daquele inseto, né? Que é um bug, né? Que é um vírus mesmo que entra no umbigo dele, né? Aí a gente começa... O filme já começa a... Você fala assim, peraí, o que que... O que que é realidade e o que que não é realidade, né? O que que... Já começa a ficar mais estranho. E aí, finalmente, né? Ele vai encontrar o Morpheus, né? No Hotel Lafayette. Só voltando uma coisa que me lembrei, né? Na hora, lá no hotel, você tem o... Na escada, você tem também, se eu não me engano, são três lances de onze degraus, tá? Isso também tem toda uma simbologia, exatamente parece que são os degraus de iniciação maçônicos. E o chão também é branco e preto, né? Fazendo referência à maçonaria. Mas, enfim, muito bem. Então, a gente chega aí na cena do hotel, onde o Morpheus tem toda aquela conversa com o Neo e fala que ele é o quê? Que ele é um escravo, né? Que ele nasceu escravo, né? Na prisão da mente. E daí, enfim, ele oferece aquelas duas coisas, né? Ou as duas pílulas, né? Que acabou ficando famoso, né? Lá, principalmente nos Estados Unidos. Eles falam, ah, se você tomou o Red Pill ou o Blue Pill, né? Então, se você tomou a pílula vermelha que te fez despertar pra ser a realidade. Ou se você quis continuar dormindo, né? Quis continuar ficando nesse estado de negação ou de ignorância, né? Tudo bem. Tem uma relação também, uma leve relação com droga, né? Tem. Você pode... Ah, eu tenho inclusive um amigo que na época falou assim, ah, eu não quero mais ver filmes que são inspirados por... Ele falando assim, arte, né? Que é inspirada por droga, né? Que é feita debaixo de um estado alterado de consciência, né? Dizendo a respeito do Matrix, né? Como se os Wachowski tivessem, enfim, tomado algum êxtase, alguma bala pra criar história. Eu, enfim, não sei necessariamente se isso aconteceu, mas que realmente existe muita, muita arte que é feita sob influência, under the influence, né? Ou de álcool, ou de qualquer droga, tipo de droga, né? De qualquer forma, você tem... Esse é o momento em que o Neo, né? Ele tem... E tem uma coisa interessante que você tem no olho, né? O reflexo do Neo, né? Refletido ali no óculos do Morpheus, né? Onde você tem dois Nios, né? Um que escolhe a pílula vermelha, que reflete o Neo que tá vivo, né? Se a gente pegar na linguagem do 1 e 0, né? 0 e 1, seria o 1. E você tem o que tá adormecido, né? Que é o Thomas, né? Que é o Thomas Anderson, né? Que o que? Que ele escolhe ser um escravo, né? Que ele continua... Ele prefere continuar a dormir, né? Enfim, então... Quando ele dá... Toda aquela coisa ele toma, né? Você tem uma viagem, ele é imerso ali, né? Ele se vê se desintegrando, né? Muita gente que toma esse tipo ayahuasca e daime Diz que tem essa sensação de dissolução do ego, né? Enfim, quando ele acorda, ele tá o quê? Ele tá naquele lugar de terror, né? Basicamente, ele se vê ali num mundo totalmente desolado, né? Onde ele vê milhares de pessoas ali em casulos, né? Que ele tira, né? Ele vê que ele tava todo plugado na máquina, né? E é uma coisa de pesadelo, né? Tira, né? Tira, enfim, os plugs dele e aparece pela primeira vez Aquele monstrão, né? De inteligência artificial Aquele robô, aquele android E aí a gente começa a entender Que é a primeira vez que é mostrado o tal do mundo real, né? Que antes a gente tava num mundo simulado, né? Ah, uma coisa importantíssima que eu acabei deixando passar Tem um momento que o Neil, ele na casa dele, ele abre um livro que ele guarda uns disquetes aí, tá lá? E esse livro chama Simulação e Simulacro, tá? De um filósofo francês chamado Jean Baudrillard O Baudrillard, né? Ele é um cara muito importante, por isso que eles fizeram essa referência óbvia, né? Você precisa conhecer o Baudrillard E ele é um cara muito importante Ele fala muito sobre sociedade de vigilância, sociedade do espetáculo Mas principalmente essa questão da gente estar vivendo cada vez mais numa sociedade onde A gente não sabe o que é real e o que não é real, né? Por isso que Simulação e Simulacro Simulação é o que? É alguma coisa que imita o real Mas a gente meio que sabe que, né? Que é uma imitação E Simulacro é uma coisa que é totalmente uma construção, tá? É uma coisa que não tem nenhum traço, nenhuma ligação com a realidade E ele propõe nesse livro, né? O Baudrillard, né? Que cada vez mais a gente vive, né? A gente vive menos no real e a gente vive mais no hiperreal Numa coisa que é além do real Que a realidade perde importância Cada vez mais que a gente vive nesse mundo de imagem Então vamos tentar Vamos contextualizar isso um pouco, né? Por exemplo Photoshop, né? Uma capa de revistas Não sei se vocês lembram, né? Que já teve algumas vezes que As modelos foram tão Photoshopadas numa revista Que elas mesmas reclamaram Eu lembro que teve um que sumiram com o umbigo da mulher Na revista Porque mexeram tanto na imagem Aí você fala Poxa, mas a que ponto que isso deixa de ser Uma imagem e passa a ser real? A partir do momento que está numa banca Numa revista Aquilo já é uma coisa real Aquela já é uma imagem É uma construção Mas é real Ele está ali Fisicamente, né? Enfim, a gente pode entrar numa questão filosófica Inclusive Em cima do platonismo Do que é real O que é o ideal Se o ideal é mais real do que o O material que está em fluxo constante Mas de qualquer forma Existem coisas que impactam O nosso comportamento E as pessoas elas agem Você tem uma linha filosófica Que diz também Aquilo que é real É aquilo que é Onde você pode agir sobre É o que determina a ação das pessoas Quando você pode agir Ou influenciar uma ação Aquilo passa a ser real Então, por exemplo Essa questão da beleza Vamos dizer Da beleza construída De uma construção de estética Eu estou pegando isso Porque é um exemplo fácil, tá? Mas a gente tem milhões de outros exemplos Como influenciam a sociedade E, por exemplo Como essa coisa da beleza inatingível Uma beleza ideal e falsa Um simulacro de beleza Pode muitas vezes Provocar distúrbios negativos Nas mulheres Podem fazer com que tenha Uma crise tanto de anorexia Meninas morrendo Porque elas nunca alcançam um ideal Um ideal que talvez seja Um ideal construído Um falso ideal Um simulacro Ou a gente que até se suicida Não só no mundo da moda Mas enfim Se suicida Muitas vezes por uma coisa falsa Uma brincadeira da internet É uma construção Vocês estão entendendo Como Essa coisa que o Baudrillard Ele fala no filme No livro dele É muito sério Como cada vez mais A gente precisa estar desperto Por exemplo Fake news Como tem gente que hoje em dia Se deixa levar O que é a verdade A gente é difícil cada vez mais A gente dizer o que é a verdade O que não é Porque existem milhões de narrativas Conflitantes Que vão seguir A interesses Obviamente você tem Primeiro uma meta narrativa Mas depois você tem Desdobramentos dessa própria narrativa Que ela Meio que ela se perde Ela vai Crescendo exponencialmente Assim como tem uma cena No Matrix das televisões Aquilo vai se multiplicando Multiplicando até o infinito A partir do momento que cada um pode Pegar uma notícia Aquela coisa que quem conta um ponto aumenta um ponto Então no mundo onde todo mundo hoje tem acesso A internet E meio que todo mundo pode contar uma parte da história Então cada vez mais fica difícil você falar Onde que é a realidade Ao ponto de terem coisas que são acontecimentos óbvios Que as pessoas duvidam da realidade Eu vou dar um exemplo Independente de partido Não é essa questão que eu estou falando aqui Mas o atentado ao Bolsonaro Por exemplo Quando aconteceu Muita gente duvidou Muita gente falou que era falso Que não tinha acontecido Ou que aquilo era um efeito Era um efeito especial Eu sinceramente pessoal Eu li pessoas Inclusive que eu conheço Gente que trabalha no cinema Falando que aquilo tinha sido falso Gente que trabalha com efeito especial E falando assim Eu conheço Isso foi efeito especial Dá pra fazer em filme Vocês estão entendendo Como realmente essa questão A gente vive numa época Da simulação e simulacro E cada vez mais Uma coisa interessante do filme É que Nesse momento O Morpheus Ele explica brevemente Sobre como que nasceu a Matrix E isso é uma Eu escolhi também esse filme pra falar E depois Você tem até uma série de animação Chamada Animatrix Que é de 2003 São vários filminhos Meio que tentando contar O prequel A série antes do Matrix O que aconteceu Pra que aconteceu o universo E aí a gente começa a entrar Num padrão Pessoal De filmes Que eu já comecei a Mostrar aqui pra vocês Que você encontra Por exemplo No Metrópolis Eu vou falar ainda Do 2001 No Blade Runner Que eu falei Por semana passada No Exterminador do Futuro Que eu vou falar ainda No Matrix Você vê vários filmes Importantes Vários filmes famosos Quer dizer Eu tô pegando os principais Porque a gente tem milhões De filmes aqui Que tratam desse mesmo assunto Que é É exatamente A inteligência artificial Pessoal Isso é muito Muito sério Muito sério Depois que eu Já falei alguma coisa Sobre isso Mas Que é Lentamente E assim É Como eu falo No filme Revolutions Mas essas revoluções Tecnológicas Foram tão abruptas E disruptivas Na nossa sociedade Em tão pouco tempo Eu ainda cresci Eu nasci E eu ainda lembro Da época Sem internet Sem telefone celular E a gente Vivia muito bem Muito bem As pessoas se davam Muito bem Mas assim Como isso Tem avançado Muito rápido Pessoal Então tem até Uma estatística Se eu não me engano Que diz que Até 1900 O conhecimento Humano Demorava Acho que Se eu não me engano Era 2 mil anos Para dobrar A partir Daí Dos anos De 1900 Até 1950 Ele começou A multiplicar A cada 25 anos E daí Enfim Tem essa progressão Geométrica Agora Pessoal A cada Se eu não me engano A cada 13 meses Você tem O número de informação Dobrando De toda a história Pessoal De tudo que o homem Acumulou de conhecimento A cada 13 meses Isso dobra Então a gente vê Essa aceleração Essa aceleração Acontecendo E todos esses filmes Filmes antigos Filme Matrix Metrópolis 1927 Você tem 2001 De 69 Se eu não me engano Não lembro agora Se é 68 69 Exterminador Do Futuro Acho que é 84 Se eu não me engano Enfim Matrix 99 Blade Runner 82 Agora a gente tem Vários filmes Deus Ex Machina Depois AI Enfim Tem muito filme Que aborda Essa questão E que Mostra cada vez mais Como Primeiro Essa coisa negativa Infelizmente Apesar de você Ter todo um discurso Não da maravilha Mas a gente já está vendo Esses impactos aqui Da perda de emprego Das pessoas Da Reposição Reposição Dos humanos Mesmo no mercado De trabalho Gente Muita gente E você sempre tem Nos filmes Esse cenário Esse cenário Distópico De que A inteligência artificial Ela não vai ser positiva Ela vai ser negativa Isso pessoal Isso pessoal Não é Não é a toa Como eu já falei Você tem muita gente Já preocupada Com essa questão Porque Quem vai limitar Uma inteligência Que é superior A inteligência humana Se é que Isso vai ser E aí que eu vou Querer entrar Numa questão Também Que o filme Ele entra Como eu já disse Principalmente Do 2 para o 3 Mas isso eu vou Querer falar com vocês Aqui Quem que vai limitar Essa inteligência Porque a princípio Ela é Uniciente Ela sabe de tudo Ela vai estar em todos os lugares Porque ela vai estar na internet Então são alguns atributos Meio perigosos Como já tem Teve um cara Que é um ex-engenheiro Do Google Que ele criou A primeira igreja Para adorar A inteligência artificial Como Deus Por ter esses atributos Assim como Deus Deus é onipresente Uniciente Onipotente A inteligência artificial Ainda não é Nada disso Mas enfim Quem que vai limitar Como eu já falei Isso Teve ano passado Ou em 2017 Não lembro agora Que teve dois algoritmos Do Google Que começaram a conversar Entre si E os programadores Não conseguiam entender Não conseguiam acompanhar A conversa Entender o que eles estavam conversando Eles tiveram que literalmente Desligar Tirar eles da tomada Agora Como é que vai ser O momento em que Você não vai conseguir Mais desligar Porque eles vão migrar De um computador para outro Eles vão ficar Entendeu Como é que você vai Controlar isso Então no cenário Do Matrix Ele já começa Com o mundo Pós-apocalíptico Como no Exterminador do Futuro É o que é exatamente A rebelião das máquinas Você teve o nascimento Da inteligência artificial E ela se rebelou contra os homens E ela se rebelou contra os homens E no Matrix O que é interessante Inclusive tem uma correlação Do Matrix Com o Exterminador do Futuro Dizem que foi até Dizem que foi até uma moça O último ato desesperado O último ato desesperado dos humanos De combater as máquinas Porque as máquinas Elas viviam de energia solar Eles provocaram uma guerra nuclear Para meio que criar um inverno atômico E você bloquear o sol Claro que com isso mata a fauna e a flora Destrói a natureza Mas enfim Bloquear o sol Só para que elas não tivessem energia E daí as máquinas O que? Elas acabam vendo o homem Como fonte de energia E mantém E cultivam o homem Eles criam Exatamente cultivam o homem Como fonte de energia Como bateria É legal Ele mostra até uma pilha Você é isso aqui Então basicamente A gente vê essa estrutura E daí tem toda a história De aprender a lutar com o Kung Fu Toda aquela coisa De você entrar e sair do mundo virtual O que cada vez Tem mais gente sugerindo Por exemplo O Elon Musk Que eu já falei aqui Mas quem nunca ouviu falar Dá uma pesquisada nele Ele é dono da Tesla Da fábrica de carros elétricos É do SpaceX Enfim Ele é consultor Do departamento de defesa americano Tem milhões de coisas Ele já falou Publicamente Algumas coisas conflitantes A gente tem que entender Que às vezes É uma das formas De propaganda É você também Expor Expor o teu próprio plano Mas de uma forma Que deixa as pessoas Conscientes Ao mesmo tempo Que elas não acreditem naquilo O cinema é muito usado para isso Para você É uma exposição do método Mas de uma forma Onde Assim Se eu já mostro Como um filme É O tudo que é Contra O tudo que é aquilo Que vai discutir A respeito Perde um pouco A credibilidade Porque já apareceu Como filme Ou como cultura pop Ou não E não como notícia Como uma coisa séria Mesmo assim O Elon Musk Numa conferência Já falou Que Eu já falei isso No canal também Que você Querer atingir A inteligência artificial É a mesma coisa Que você Invocar o demônio E você não vai conseguir Controlar ele Ele fala E outra coisa Ele fala do Neuron Lace Que ele já está propondo Que ele fala Que para você Conseguir Para a humanidade Conseguir se manter Relevante Quando houver A inteligência artificial Que vai ultrapassar A gente A única solução Para o homem Vai ser Entrar em uma relação Simbiótica Com a máquina Porque senão A gente vai estar Literalmente Virar um animal De estimação Então ele fala A gente tem que fazer Alguma forma Para que Para que seja Para que a máquina Veja algum benefício Nessa relação com o homem Então a gente vai ter que Merge A gente vai ter que Se fundir com a máquina E isso é o que ele falou E ele tem já Um programa chamado Narrow Lace Que basicamente É uma malha Que você Colocaria Introduziria Através da tua veia Da tua carótida E ela iria Envelopar o teu cérebro E você estaria online Eu estou falando sério Isso existe Como existem Milhões de outras Outras formas Essa é o que o Elon Musk Está querendo propor E no Matrix É o que? Através de uma Como se fosse Um jack Um pino Que é introduzido Aqui na nuca Um USB Vamos dizer assim Onde a pessoa Entra e sai Agora você fala Será que isso está longe Pessoal? Será que isso está longe? Como eu já disse Já tem gente Se shippando Já tem essa Gente querendo estar Abrindo mão Cada vez mais o óculos Aquela coisa A pessoa está imersa Já na China Já teve gente Que deixou o filho morrer Porque ficou jogando O filho morreu de fome Casal que Eles estavam Então Até quanto isso é distante Até quanto a gente Realmente já está dependente Já está Não sai de casa Sem o celular Fica Quantas horas Ele ir online Quanto você vive online Quanto você vive No mundo real Ou no mundo virtual Quanto tempo você gasta Na matrix Quanto da matrix Que te influencia Quanto você depende Da matrix Até no teu trabalho Tem muita gente hoje Que realmente depende Ganha o seu sustento Trabalhando Dessa forma Agora Como Para ver como isso afeta A gente em todas as áreas Como você se casa Como você conhece Como você tem relacionamento Que Do virtual Passa para o real Do real Passa para o virtual Passando por Tinder Por Os sites de relacionamento O quanto Um site como o Instagram Determina O que que O que que é O que que é Modo O que que não é O que que O que que é viral O que que é lacração Todas essas coisas Entendeu Então Isso é Enfim Né É Tem toda a questão do filme Né Que da história Vai acontecendo Que é muito bacana Né A ação Tudo isso A gente pode falar muito Sobre 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 Toda essa questão Né É Agora Tem um Tem uma Isso que eu vou querer Vou querer focar mais Né Como eu falei Né Já tem milhões de coisas Interessantes para a gente falar Mas É Eu não sei se vocês lembram Isso é para quem Viu o 2 e o 3 Né Que são os filmes Também Eu acho o primeiro melhor Também como a maioria das pessoas acha Mas são interessantes você vê-los como 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 tudo Né É Tem um momento no 2 Que Que o O agente Smith Ele sai Ele sai do mundo virtual Ele é um programa E ele passa a habitar o mundo real Então Era sempre o contrário Era o mundo real Habitando no mundo virtual Agora você tem um programa de computador Um vírus Né Porque na verdade ele é Ele é Ele é mal Né Ele passa a habitar No No mundo real Ele Acho que é Bane Se eu não me engano O nome do personagem Onde Meio que ele Ele É Meio que uma possessão Ele possui o cara É como se fosse Um espírito Né É um espírito que meio que 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 É Domina o cara E aí Eu tenho uma outra coisa interessante Né É que o De repente mostra Que os poderes Que o Neo Tinha É No Matrix Agora Ele tem fora do Matrix Inclusive Ele fica cego E ele começa a ver Como se fosse O mundo espiritual Então Vocês estão entendendo São essas três Essas três separações De realidade Que o filme mostra Que é interessante A gente notar Né Então uma É o mundo artificial Um mundo sintético Mas que produz consequências No mundo real O segundo É o mundo real Que Que ele é real Mas Tem um outro mundo Que está por trás Desse mundo Que na verdade É esse mundo espiritual Né Que é Onde o Neo Ele passa a Né Não sei se vocês lembram Né No finalzinho Do Acho que é do Do dois pro três Né As máquinas Vem atacar E ele E ele estende a mão E ele consegue Aquilo que ele fazia antes No mundo virtual Dentro da Matrix Ele faz na realidade Agora Né E quando ele passa a ver Ele vê Ele vê as pessoas Na sua Como se fosse Na sua forma espiritual Né E não só as pessoas Mas as máquinas E no final do filme Né Que tem uma Uma coisa Tem um simbolismo Obviamente Cristão Né Que usa Não estou dizendo que Né Tem muito gnosticismo Mas ele usa Enfim Um símbolo Da cruz Né Dele O que na gnose Eles podem chamar De consciência crística Né Não Necessariamente Teologicamente Né A doutrina cristã De Jesus Sendo salvador Mas enfim Mas eles usam É Então é claramente Falando que Que você tem Um outro Pelo menos Uma outra dimensão Se você não quiser Falar do mundo espiritual Né Mas que existe Uma outra Uma outra dimensão Né É Então Isso é muito interessante Ao longo do filme Né De toda essa brincadeira Que você tem Né Enfim Na questão Tanto do 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 Morpheus Falar pro New Que tudo Tá na mente Dele Na hora Que ele tem Que fazer O salto Né Ou quando Ele vai Visitar O oráculo Né É Que tem Um menininho Que fala Assim Não tem Colher Né Não tem Colher Por quê? Porque aquela Realidade É uma realidade Falsa Né Na verdade É uma construção É uma Simulação Então Se ele consegue Controlar A Simulação A A colher Move E ele faz O que ele quiser Com a colher Porque na verdade Não existe Colher E a proposta Que o filme Ele fala Disso um pouco Sobre a nossa Realidade Antes de acabar Uma outra coisa Interessante No oráculo Que ela pergunta Você é? Ele fala Ele acha que ele não é O The One Que tem uma promessa E tal E ela fala Tá bom Se você não acredita E ela aponta Para ele Na saída Tem ali O Conhece Conhece-te a ti mesmo Né Um lema Ali Socrático Né De que De que Ele Ele que tem que saber Se ele é o Ele é o Ele tem Ele tem que ter Essa Essa Vamos dizer assim Essa Esse entendimento Que se ele é o O O One Ou não Né Se ele é o Esperado Né Se ele é o Messias Ou não Né Então é Temet Noche Né Que é o Temet Noche Né Que é o Quem Ela tinha Conhece-te a ti mesmo E aí tem uma outra coisa Que não sei Se você vai perceber Na cortina Pessoal Tem um simbolozinho Da águia Com as duas Cabeças Né Novamente Um símbolo Maçônico Ali da dualidade Né Do dualismo É Só falando assim É interessante Vocês verem Sempre pegando Esses símbolos Né Que vão sendo colocados E o Agente Smith Que eu falei Mas ele é basicamente Ele é meio que O agente da elite Né Do controle Do sistema de controle Né Que no final do filme Aparece System failure Falha no sistema Ele é basicamente O agente do sistema Né Que é o que Que é a elite Que diz o que Que ele vem A humanidade Como Vírus Né Ele fala No texto dele Que a humanidade É um vírus E tal Que na primeira versão Eles tentaram Criar o mundo perfeito Depois no filme 2 O arquiteto Diz a mesma coisa Né Que muitos morreram Porque O ser humano Ele não Ele não Se acostuma Com aquilo Que é perfeito Eles tem que criar Um sistema falho Enfim ele fala Que é a quinta É a quinta versão Do Matrix Já foi destruída Zion Que é Sião Só falando Nabucodonosor O nome da nave Nabucodonosor É um personagem bíblico Ali do livro de Daniel Na verdade É um personagem histórico É o rei Da Babilônia É Só falar De mais símbolos Que tem Mas Daí a gente tem que lembrar Que por exemplo Que o clube de Roma Que é uma Corporação Que existe Né Que eu não me lembro Numa das Acho que foi Não sei se foi 66 Ou 69 Numa das Convenções deles Eles falam Dessa coisa Da depopulação Do programa Depopulacional De ver como O príncipe Filipe Inglês Já falou Que se ele pudesse Voltar Na vida Reencarnar Ele queria voltar Como um vírus Para dizimar a população Então Esse ódio Da elite Vamos dizer assim Contra Você tem o Georgia Guidestones Não sei se alguém Já ouviu falar Das pedras No estado Da Georgia Que tem ali Uma série De mandamentos Vamos dizer assim E um deles É você manter A população Sempre em 500 milhões De habitantes Que para eles Seria o ideal Bom Se a gente tem 7 bilhões De Por volta De 7 bilhões De habitantes Na terra Para você ter 500 milhões Você teria que matar 6 bilhões De 500 milhões Então tem toda uma coisa Que esses filmes Todos falam De uma guerra É Uma guerra nuclear Para você dizimar A população Porque afinal de contas Você já tem Já atingiu Um estado evolutivo E tecnológico Onde só a elite Sobreviveria E os trabalhadores Braçais Seriam Substituídos Por robôs Isso Enfim Essa ideia Você tem Em vários filmes Em vários livros E é uma E é uma questão Que é É fato Você tem vários Bunkers Já Agora a última moda Dos bilionários Ali do Silicon Valley Do Vale do Silício É comprar Bunker É comprar Essas Abrigos Antinucleares E uma coisa Interessante Também do filme Quando você Chega no arquiteto É mais ou menos E no final Do terceiro filme Que você tem O oráculo E o arquiteto Os dois ali Por isso que eu falo Essa questão Gnóstica O filme tem Essa mensagem Dualística A princípio Eles encontram Uma paz temporária Que o Neo Ele vai falar Ele chega na cidade É Zero O ano Se não me engano O nome da cidade Dos máquinas E ele vai falar Mais ou menos Com o Demiurgo Das máquinas O Deus Das máquinas E ele chega Num acordo Com ele Ele se sacrifica Mas para que ele Preserve Zion Mas de qualquer forma No filme Eles dizem Que aquilo Foi controlado O arquiteto Ele diz Que aquela oposição Aquilo tudo É exatamente Esse dualismo Heigliano De que a gente Fala muito Entre direita e esquerda Ou entre guerra fria De você Na verdade Estar em cima E você criar Uma polaridade Para sempre Estar brigando Entre si E você na verdade Está controlando Então ele diz Que aquilo lá Que o Neo Está preocupado É bobagem Que aquilo já foi Reconstruído Várias vezes Então é uma forma Na verdade De manter Chega no momento Que aparece Um novo Neo Que ele Acontece uma nova revolução Acontece Esmorre tudo E cria novo E é assim Ele fala que é assim Então Se a gente for falar Um pouco De nova ordem mundial De alguma coisa De alguma coisa Dessa Exatamente É esse controle De criar sempre Duas narrativas E as pessoas Ficam presas E se degladiando Enquanto Geralmente São as mesmas pessoas Que patrocinam E que fundam E que dão dinheiro Que bancam Os dois lados E que no final Usam as pessoas Como massa De manobra E como Enfim Um personagem Interessante Também É o Cypher Que só Ele só aparece No primeiro filme Mas ele É essa pessoa Que meio que Descobriu Que ele Meio que Ele quer voltar Para a máquina Isso é muito interessante É o cara Que Meio que Despertou Mas só que Ele não gosta Da realidade Porque a realidade Da vida Não é tão fácil Você pode viver Num mundo De ilusão A vida Na verdade Ela te chama Para uma coisa A realidade Ela tem um Grau de sofrimento E muitas vezes As pessoas Querem sair Da realidade Exatamente Falando a nossa Através de droga Através de qualquer coisa Do hedonismo Pela questão Do sofrimento Mas voltando Aquela coisa Do sofrimento Que te faz crescer Querendo ou não Sem ser piegas Mas a verdade É essa Que exercita O nosso caráter E o Cypher Ele não quer Ele quer voltar Ele cansou Daquela realidade Ele quer voltar Para a máquina E por isso Que ele faz Um pacto Ali Um pacto Faustiniano Ele faz um pacto Com a máquina Com o sistema De entregar E de trair os amigos Para voltar A ser inserido Na máquina E ser alguém famoso Ele quer ser Alguém famoso Alguém Quer ser rico Enfim Então Deixa eu ver Com o tempo A gente está aqui Já está na hora Então Bom A gente poderia falar São três filmes Tem muita coisa Não falei Você tem O Chaveiro Você tem Vários personagens Que é Acho que é Serafim Se eu não me engano O nome dele É permeado De simbologia Persephone Você tem Dá para estudar Muito Mas O que eu queria Focar Basicamente aqui É Essa questão Você pode ler Uma coisa positiva No filme Pode Por exemplo O momento que a Trinity Beija ele Ele ressuscita Ele ressuscita No primeiro filme Quando ele morre Ela beija ele Ele ressuscita Tem algumas coisas Como ele Meio que Ele aprende A dominar a máquina A vencer a máquina Meio que ele sai Então Teria Essa coisa interessante A falha do sistema Como vencem o sistema Sim No final Enfim Tem outra coisa interessante Que quando dá um zoom Você tem a letra MF Então você pode representar Masculino e feminino Também Uma outra coisa Dualística Mas Eu acho que A questão principal Do filme É essa O que é real O que não é real O que é virtual Antes de existir O mundo virtual Que a gente Conhece hoje Essa questão Já era Colocada Para nós Mesmo Paulo fala Que aqui Nós somos O apóstolo Paulo Que nós somos Peregrinos Que a nossa Real natureza É a nossa natureza Espiritual Então De certa forma A gente poderia até dizer Que O que a gente vive Tem muita gente Que propõe isso Como teoria científica Mesmo que o nosso mundo É um holograma Sabia Tem muita gente Que propõe Cientistas mesmo Sérios Que a gente vive Dentro de uma construção Computacional Um holograma Computacional De uma Eles não falam Deus Mas de uma inteligência Mas Se a gente pegar Esse Esse Enfim Aí a gente Entra em física Quântica Em toda uma questão De partículas Subatômicas E tal Do que O que é material Se a matéria Ela se subdivide Se tem mais espaço Do que matéria Se na verdade Tudo é vibração Na verdade Tudo é energia E tudo isso é o verbo Que eu já falei Em outros momentos Então o que é a construção O que é a realidade Passa a existir A partir do momento Que você determina Assim como o homem Pensa em seu coração Assim ele é O mundo A gente entra em questão A gente pode falar De milhões De questões filosóficas Que o homem Tem falado Ao longo de milênios Determinismo O livre-arbítrio Mas eu acho interessante A gente Eu pelo menos Acho que o filme É muito interessante Porque ele reflete O que a gente vive hoje Nessas três Nessas três situações Do que Cada vez mais A gente tem sido Tragado Para dentro Do mundo virtual Tem sido influenciado Tem gente que agora Faz operação plástica Para querer parecer Um personagem de ficção Ou casa Com um personagem de ficção Então Está cada vez menor Essa distinção Entre o real E o virtual E qual é o perigo De repente A gente ser engolido Literalmente A gente deixar de existir No mundo real E também O que é o real Na verdade O real é esse material Que a gente também Tem um tempo aqui Como eu já falei A cada sete anos O nosso corpo é novo A gente tem A gente não é Mesmo fisicamente A gente deixa de ser Quem a gente era A gente passa a ser Uma nova pessoa A cada sete anos Então Qual que é a nossa Real identidade É espiritual Então é muito interessante Porque ao mesmo tempo Que os ateístas Eles negam A realidade espiritual Eles suportam Uma realidade virtual As mesmas pessoas Que propõem A realidade virtual Dizendo que ela Supera A nossa Materialidade Eles relegam O mundo espiritual E como eu já falei Então Se a gente pegar Essa visão mecanicista De que simplesmente Isso é uma mídia material Uma base material Para um código Que nós somos Um código espiritual Racional Mas uma consciência Que está usando Essa mídia Esse meio Por que será Que se um robô Ou um clone Ou um android Ou uma inteligência artificial For construída Essa base material Ela não vai poder Também ser Dominada Se você acredita Ou não Que Como no filme No Matrix Lembra que eu falei Que o bem Foi possuído Por um Sistema O que que influencia Pessoal Será que Numa outra dimensão Como o apóstolo Paulo Falou Nossa guerra Não é contra o sangue Nem contra a carne Mas contra principados E potestades Que dominam Que habitam As regiões celestiais Então Será que existem A gente fala Tanto de ET Mas será que existem Inteligências Ou entidades Ou espíritos Ou demônios A palavra demônio Em grego é Daemon Que quer dizer Inteligência Ou gênio Será que Será que A gente Tem toda uma Eu não quero Falar que eu falo Isso também Bastante No caos Meu próximo Quadrinho Que vai ser A continuação Do Aurora Eu acho Que é Um bom momento Para a gente Terminar por aqui Então olha Um outro dia Falo bastante Metafísica Aqui Aurora E comunhão Tá bom Vou deixar o link Na descrição E vou deixar Essas questões Para vocês Pensarem um pouco Se vocês quiserem De repente Assistir os filmes Rever os filmes Nessa semana Interessante Mas todas Todas essas questões Para vocês Ficarem pensando O que O que Que é A realidade O que Que realmente É real Na vida Será que Até que ponto Você está sendo Influenciado Até que ponto Você está na matrix E até que ponto A nossa A nossa própria Realidade Ela pode ser Uma Uma sub matrix Você tem o virtual Você tem o real Você tem o espiritual Eu A princípio Eu acho que Na verdade A não só eu Mas Muita gente Mas que a nossa A real A verdade Ela está fora Do tempo E do fluxo Da ação do tempo E ela não decai Ela não obedece A segunda lei Da termodinâmica Se a gente quiser Falar de termos científicos Mas que é eterno E é isso que Quando a gente fala Da religião É onde que você Está baseando A tua identidade Se a tua identidade Ela está em Você pode Operar Nos três níveis Mas assim Aonde realmente Aonde que é finito E se você Está baseando A tua vida No que é finito Que vai acabar Ou será que realmente Você tem que Despertar Como um Nio No filme E saber Que existe Um mundo Mais real Do que esse mundo Real Que a gente vive Do que esse mundo Virtual Que estão querendo Construir Que na minha opinião Vai cada vez mais Nos aprisionar Então é isso Pessoal Perguntas Para vocês Para vocês Refletirem Quinta-feira A gente tem Uma palavra bacana Boa semana Para vocês E é isso Até semana que vem Deus abençoe Tchau Compartilhem Gostaram Compartilha Dá um like Se inscreve no canal Tá bom Tchau